Eu sou quem eu sou. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Quintas de Amor, hoje na gravação 25 de março de 2021. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pelo seu joinha, pelo seu compartilhar. Vamos avançando com essa reflexão muito importante para a sua autoestima, para a sua autoconfiança, para a sua autoafirmação, você estar à vontade por ser quem você é. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Aliás, tem um livro muito antigo, já faz acho que umas três décadas que ele foi escrito, se chama Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? O autor John Powell. E é interessante que, nesse livro, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? ele dá a resposta. Porque você pode não gostar daquilo que vai ver. E isso é tudo que eu tenho. Ora, a gente percebe que o raciocínio, o medo por si só, é um absurdo, né? Ou seja, eu tenho medo de ser quem sou, porque você pode não gostar daquilo que vai ver. Então, eu vou simular ser uma outra pessoa para ser amado. Eu vou fazer de conta que sou uma outra coisa para ser aceito. E é absurdo, por quê? Se você está vivendo esse tipo de situação absurda, está simulando ser uma pessoa que não é, está simulando ter uma afeição que não tem, está simulando se comportar de uma forma que você não é de verdade, a outra pessoa que vai te amar ou vai aceitar você sendo assim, na verdade, ela não ama você. Ela está amando aquele personagem que você está representando ser. O amor não vai vir para você, vai vir para aquela casca que você está vestindo. Ou nas redes sociais isso é muito comum, né? De repente você não quer ser igual, você não está fingindo ser uma outra pessoa, mas você finge ter o que uma outra pessoa tem, porque ela tem isso, ela tem aquilo, ela é rica, ela viaja, ela faz não sei o quê. Aí você fica se esforçando, entregando, vendendo sua alma para o diabo, né? Você está fazendo de tudo para ter aquilo que a outra pessoa tem, aquilo que um outro influenciador tem, porque aquela pessoa é tão querida, ela é tão amada, ela é tão desejada pelos outros. Quem sabe se você tiver um celular igual, um carro igual, uma vida igual, as pessoas vão gostar de você também. Aliás, até já faz um tempinho, não sei se você vai se lembrar disso, foi até meio que um... Ah, não foi assim um escândalo, mas foi uma coisa, teve um bafafá de um influencer aí que ele tirava foto nos lugares, viajava para o mundo e tal, no Instagram, etc. E aí descobriram que era só chroma key, né? Ele colocava as fotos de fundo na tela verde assim, tirava foto da casa dele, do lugar que ele tinha viajado, foi lá Machu Picchu, foi para Paris, foi para Tóquio, mas era tudo falso, né? Era um bom Photoshop, um fundo verde, ele ia para vários lugares. Mas você vê, é o nível da coisa, né? Então o cara é admirado por isso, admirado por aquilo, mas tudo falso, tudo... Pessoal, e você sabe que... Eu até estou me recordando, parte desse problema das pessoas tendo dificuldade de autoaceitação, de amar aquilo que elas realmente são, parte do problema, eu já falava no vídeo de ontem, de quarta de inspiração. Não sei se você assistiu o vídeo de ontem, mas eu falava sim que... Na medida que a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, nossos pais ou os nossos formadores sempre prestavam mais atenção nos erros, né? Não por maldade, não porque eles são ruins, mas para corrigir, porque o que estava certo, estava certo, mas aquela atitude errada que você tomou, aquela coisa errada que você fazia, aquela palavra errada que você dizia, ah, corrija isso, está errado. Você aprendeu a prestar mais atenção nos seus erros do que nos próprios acertos. E aí o problema é que muita gente vai crescendo, ou talvez você passou por isso, e o problema é que você acha que você é isso. Você acha que você é um acumulado de erros, você acha que você é um poço de problemas, claro, não vai gostar daquilo que vê. Você se olha no espelho e não gosta. sempre criticado, sempre injuriado, sempre sendo menosprezado, aí você incorpora essas coisas todas e vai reproduzindo isso na sua própria vida. Acaba se odiando, acaba não gostando de ser quem você é. É igual um colega muito próximo meu, um amigo, né? Eu tenho contato direto, ele falava assim para mim, ai Cris Armeida, você tem que ser igual Tony Hobbs. Eu já sei que você é igual Tony Hobbs. Eu falava, você está doido, rapaz? Que isso? Tony Hobbs é Tony Robbins, o Anthony Robbins, né? Para falar do jeito certo. É ótimo que exista um Anthony Robbins, acho que é um cara muito bacana. Aliás, o Anthony Robbins está em um nível muito, muito acima do meu. Eu sou o ralé perto de um Anthony Robbins. É ótimo que o mundo tenha um Anthony Robbins, mas Tony Robbins é Tony Robbins, Cris Armeida é Cris Armeida, e cada um é cada um. Agora, imagina você, né? Eu não posso ser um Tony Robbins, como o amigo falava. Eu só posso ser eu. Eu só posso me esforçar para ser um eu melhor, mas eu só posso ser eu. Porque se eu não for eu mesmo, se eu não for aquilo que estou sendo, então você é uma fraude. Então você é uma cópia. E aí eu perco a minha força. Você também, preste atenção nisso. Você só pode ser o que você é. Mais nada. E começa até mesmo a fazer uma espécie de terapia aqui comigo, né? Você começa a pensar assim, olha, eu só posso ser o que eu sou. Eu só posso ser o que eu sou. Você vai repetindo isso? Nossa, é verdade. Eu não posso ser outra pessoa. Eu não posso tentar ser o outro a outro. Eu não posso tentar viver a vida do outro a outro. Eu tenho a minha vida e eu só posso ser o que eu sou. Gente, eu vou falando, vai me dando um alívio, sabe? Vai ficando... É mesmo, eu só posso ser isso aqui, o que eu estou sendo. Claro, eu posso melhorar, eu posso estudar, eu posso aprender coisas novas, eu posso me esforçar em desenvolver novos talentos, não tem problema. Mas ser o que eu sou, em essência, eu só posso ser isso aqui, aquilo que eu estou sendo. E esse, meu amigo, minha amiga, esse é o fundamento do amor próprio. Esse é o fundamento até da autoconfiança, porque as pessoas ficam inseguras, né? Ah, eu vou falar em público, eu vou... Tem que ir lá ler o papel na frente dos outros, começa a tremer, começa a gaguejar. Por quê? Porque naquele momento, você tem na cabeça que você tem que ser outra pessoa, você tem que falar bonito igual fulano, você tem que ler direitinho igual ciclano, você tem que ser assim, você tem que ser tec, você tem que ser tec. E não esquece que você só pode ser você. Aí vai lá falar na frente dos outros, né? e aí você não aceita ou não se conforme em ser quem você é, fica tentando ser outra pessoa, atrapalha tudo, fala tudo errado, tropica nas palavras, começa a gaguejar. É lógico, você não está trabalhando esse aspecto da autoaceitação. Aliás, eu estou falando de comunicação, né? Ah, eu vou aproveitar para fazer minha propaganda aqui. É hoje, pessoal. Hoje à noite, viu? Hoje à noite. Lá para os assinantes Unidarma, nós estamos ministrando esse curso que você está vendo aí na tela, Oradores Digitais. Hoje vai ser aula 2, a gravação já está disponível, lá para os assinantes, aliás, para os assinantes Unidarma, fica a gravação de tudo. Desses 20 anos, 21 anos que a Unidarma existe, está lá as palestras, os cursos, está tudo lá. E nós estamos realizando hoje ao vivo, às 21 horas, o horário de Brasília. Se você é assinante Unidarma e puder estar ao vivo conosco, vá lá e participe, tá bom? Mas o recado é esse, pessoal. A partir de hoje, faça constantemente isso com você mesmo. Vamos combinar assim? Eu só posso ser o que eu sou. Eu só sou o que eu sou. Eu sou quem eu sou. E nada mais. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você. Eu sou o que eu sou.